O ministro Gilmar Mendes, haverá algumas sustentações orais, número considerável. Trata de ações diretas, presidente, de inconstitucionalidade, todos com pedidos de não quero de forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa Corte. Processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Genuíno Neto, que está concluso a vossa excelência, e não está pautado, e por isso mesmo eu venho à tribuna para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a vossa excelência que coloque em pauta, porque há parecer do procurador-geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta casa e trazer aos seus pares, e trazer aos seus pares o exame da matéria. Vossa excelência mandou que ele voltasse ao regime semiaberto. Nós pedimos a defesa que ele viesse a regime... Eu agradeço a vossa excelência. O procurador-geral da República, aqui, doutor, já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar falando. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Se tiver segurança... Tire a segurança para... Eu pegarei vossa excelência também. Sim, vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é vossa excelência. Abuso de autoridade. A República não pertence à vossa excelência e nem à sua greia. Saiba disso. Senhor presidente, vou reiniciar a leitura do relatório, tendo por base a DIN 4947. A responsabilidade é a raiz da本 realização. Quando vai precisar em falar sobre kim%, vamos fazer 항상 com o site. Obrigado.